Quero ser a princesa mais bela da praia. Lave os cabelos dela, por favor. Use a pinça para arrumar a princesa. Lave os cabelos dela, por favor. 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 Ajude-me a escolher lindas fantasias e acessórios. Lave os cabelos dela, por favor. 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 Siga a seta para retirar a seta para retirar a máscara. Lave os cabelos dela, por favor. 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 Tchau. 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 Por favor, ajude-me a escolher um conjunto bonito de roupas. Tchau. 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 Tchau.